Indiana Jones agora, bora ver o que que é de trailer novo né, foi anunciado aí na Gamescom, cara Indiana Jones é um jogo bem legal, apesar de ser em primeira pessoa né, se fosse em terceira seria mais fácil, então bora ver é, fazendo o que diz, é, não sei se é mercado, alguma coisa assim, pra pegar os movimentos né, fazer o personagem 3D, então, buenas gurizada, eu sou o Fabinho, do canal TNerd, seja bem vindo a mais um DROC, já deixe seu TN like aí, se inscreva aqui no canal, canal, o jogo tá bacana cara, se fosse em terceira pessoa seria melhor ainda né, acho que combinaria melhor em terceira pessoa do que primeiro né, a trilha sonora, surda né, mas o mais legal é no final, eles vão mostrar a data né, e também algo a mais ali, que eu estava vendo ó, a reação de um canal, fanboy de Xbox né, foi impagável, é, ver a cara que eles fez no momento que esse jogo foi anunciado ali, é, pra outra console, cara, foi impagável a cara do louco, que deve ser fanboy né, só quebra a cara né, ai cara, a imitação do jogo tá bem legal ai cara, a imitação do jogo tá bem legal ai cara, se fosse em terceira pessoa do jogo seria muito mais massa a cena da pedra rolando atrás né, bacana né, e esse é o momento que eles vão anunciar a data né, do lançamento, e também o momento ali, que o cara lá do canal do Xbox lá, o fanboy lá, se lascou bonito né, teve que passar aquele paninho, vai sair dia 9 de dezembro né, desse ano, e agora esse é o momento, que o fanboy chora, o fanboy se lasca né, cara, foi muito massa de ver, cara, tem mais alguma coisa ai, mais alguma coisa vai ser anunciado, olha isso cara, esse é o momento, esse é o momento, para Playstation 5, eu até vou, eu até vou pausar aqui no momento, cara, esse momento, quando o jogo do Indiana Jones foi anunciado para Playstation 5, tinha rumores né, alguns dias atrás, que seria anunciado um grande jogo do Xbox na Gamescom, que seria lançado para Playstation 5, aí estavam cogitando que seria o Horizon, é, o Forza Horizon 5 né, mas não, parece que o insider lá que falou que isso ia acontecer, disse que não seria o Forza Horizon 5, que o Forza Horizon iria chegar meses depois né, alguns meses depois, iria ser anunciado para Playstation 5, seria um outro jogo grande, e, e Indiana Jones então, foi anunciado aí, que vai chegar para Playstation 5, primeiro semestre aí de 2025, cara, e foi impagado eu ver, a reação dos canais fanboys de Xbox, cara, mena nossa, sabe aquele pano, que os caras tiveram que procurar ligeiro, para conseguir passar aquele paninho né, para, para argumentar contra, cara, foi impagado, a cara que eu, do louco que eu vi, no canal de Xbox, cara, aí ele mencionou, que, enquanto eles vão jogar de graça no Game Pass, o pessoal que tem Playstation vai ter que pagar 350 reais no jogo, só que tem uma diferença aí né, ele esqueceu isso, lá no Game Pass, lá no Game Pass, tudo que tem lá, não é seu, é tudo, é tudo da Microsoft, é tudo alugado, você tem que pagar por mês, para ficar usando o serviço, enquanto você vai pagar, enquanto você vai comprar um jogo, ele é seu, você já está, já está ali ó, comprar, para si, quando você compra algo, é para si, não é verdade? Agora, eu peço para ele sim, e se ele fosse comprar o jogo, no Xbox, quanto que ele iria pagar? Ele iria pagar os 60 reais do Game Pass também? Porque para ter para si, algo você tem que comprar né, mas cara, foi bonito de ver, a reação, do fanboy lá do Xbox, ao ver, quando foi anunciado para Playstation 5, Indiana Jones, O jogo que eles estavam mais hypando, cara, vai acabar chegando no Playstation também, cara, foi inesquecível, isso que dá de ser fanboy, o cara morre pela própria língua, né, toma no toba, bonito de ver, então tá aí, Indiana Jones foi anunciado também para Playstation 5, Que vai chegar aí, no primeiro semestre do ano que vem, aí, seja fanboy, tome no rabo, para você aprender, é isso aí ó, né? Então, já deixa o seu like aí, para fortalecer, e se inscreva aqui no canal, ativando sempre o sininho, beleza? Então, até os próximos vídeos, fui!